Uma viagem no passado. É isso que promete o livro Juvenal Lamartine, primeiro estádio, minha versão, do jornalista e escritor Rubens Lemos, que no seu sexto livro resolveu fazer uma homenagem ao estádio, que por décadas foi a principal praça esportiva do futebol potiguar. Foi a semente do futebol do Rio Grande do Norte. Sem ele não haveria futebol do Rio Grande do Norte, não haveria futebol em Natal, não haveria futebol em lugar nenhum. Craques que surgiram aqui em Natal não teriam aparecido, como Marinho Chagas, que foi nesse campo que apareceu. São 480 páginas, 61 capítulos e quase 100 fotos que retratam uma época marcante do estádio que recebeu grandes craques do futebol, como o Rei Pelé, Garrincha, Zizinho, Bellini, além de revelar outros talentos do mundo da bola, como o potiguar Marinho Chagas. Inaugurado em 1928, por mais de quatro décadas, até 1972, o Juvenal Lamartine foi o centro das atenções do futebol potiguar. Hoje, o estádio Juvenal Lamartine vive uma outra realidade. Sob o comando da Federação Norte Rio Grandense de Futebol, a praça esportiva cedia partidas das categorias de base, sub-17 e sub-20. E também é utilizado como centro de treinamento por algumas equipes, em preparação para o campeonato potiguar. Precisa de um apoio para que a Federação possa remodelar o Juvenal Lamartine e ele volte, em certa medida, a emocionar, a alegrar as pessoas que a ele compareceram. Para quem quiser conhecer ou relembrar um pouco mais da história desse grande palco esportivo, o lançamento do livro acontece nesta terça, às 18 horas, na ABB. Eu gostaria que as pessoas que são aficionadas ao futebol, que gostam de futebol, que estiveram aqui ou outros que não puderam vir, venham conhecer essa história, vão lá, me dê a oportunidade de ler o livro, porque com certeza vão conhecer muito mais do que já sabem e também saborear episódios deliciosos, outros dramáticos, muitos alegres, outros tristes também, porque a vida é feita de alegrias e tristezas.